Fala galera eu sou o devereiro e ainda assim tá no meu canal e galera Hoje a gente vai jogar um jogo aqui Bahááhá Vamos jogar um jogo Que o nome é um troca... um trocadilho um trocadilho um trocadilho Kung FURI Foi recomendado por vocês É um jogo estilo beat Ям up Um jogo muito doido Cês vão ver que a história disso aqui é doideira MUITO DOIDO MEU VÉAY Eu nem sei como jogo O que eu aperto aqui é白 A....tem historia,tem crédito história Vam lá Se inscreve no canal gente Eu não quero 2 0 2 raciçante toda Jceçina tá a bodega ó Tem tipo, é televisão velha, parece que alguém tá filmando a televisão, caralho, tem um cara com a cabeça de um dinossauro, tem um computador velho, robô, tem uma mulher viking e tem um cara que é o Kung Fury. Rapaz, tem um fliperama voador ali, olha lá, é isso mesmo, é fliperama. Que loucura. E a gente tá preso dentro dessa máquina. Interessante. Kung Fury. Fury não é como o Hitler era chamado, gente? É isso mesmo. A gente vai lutar contra nazistas do videogame antigo, só que no tempo moderno? Triceracope, meu Deus, tá bom, vamos lá. Outra vez que eu tava dentro de alguém, parecia muito mais... Olha o Thor, olha o peitoral ali. Barbariana. A gente tem companhia, olha os inimigos aí. Level 1. Tá bom, o que eu faço? Como é que eu ando? Calma aí. Como é que eu ando normal, gente? Como é que eu ando normal, gente? Eu só posso andar batendo, é isso? Parece que sim, gente. Quando eu apertar os botões aqui, não adiantou nada. Shift, Ctrl. Morreu! É claro. Hardcore é assim? Falta de remédio. Não é possível que não tenha botão, mas que não faça nada. Não, eu acho que é isso, cara. Deve ficar aqui esperando os caras verem. Toma. Caramba, ele dá o choque elétrico louco aqui. Toma, ó. Nossa! Nossa, nossa, nossa! Virou estrogonofe. Choque elétrico maluco. Mais uma. Pelo visto é só com isso aqui mesmo que joga. Só com o setinho. Ó, combei, triple combo. Toma, toma. Eu acho que esses são os nazistas malucos, hein? Toma, toma, toma. Pau em todo mundo. Delícia, porra. Pimba, pimba, pimba. Boa. Pimba, pimba, pimba. Que maneira! Envolvente. Tem um cara aqui sem máscara. Alemão maluco. Morreu. Os alemão loucos são mais fortes, pelo visto. Agora tem que matar 35. E lá? Toma, boa. Não tem tutorial, não tem controle, não tem nada. Ah, vou morrer. Um de vida só que eu tenho. Me mataram de novo! Pode ir lá e denunciar. Vamos lá, vamos lá, calma. Não tem upgrade não, mané? Ah, não. Eu tenho que ganhar essas três waves. Vamos lá, matei um. Vamos lá. Música envolvente. Vamos lá, calma. Devagar, hein? Pimba. Só posso tomar três porradas. Tô no choque elétrico. Muito bem. Moleque, explode a cabeça dos caras. Olha isso, cara. Os caras viram um estrogonofe full. Nossa, que violenta. Beleza, terceira onda. Agora que foi onde eu morri da outra vez. Que tem esses nazistas aí mais radicórias. Os lourão maluco. Dolph Landry. É tudo Dolph Landry. A filha da puta, Dolph! Vamos lá. A cara é foda. Vem do Judo Jaira. Pô, agora eu tô bom, hein? Bala na cara dele. Nossa, tiro na cara. Eu não quero nem saber, mané. Você meteu bala. Metei bala. Oh, yeah. A wave final, não. E, ó. A mulher inimiga. Vagabunda capivara. Tá ficando difícil, bó. Vamos lá, calma. Vou conseguir, vambora. Pô, meu Deus. Eu cheguei na wave 3 e me enganaram. Não tinha nada. Vou matar todo mundo. Os nazistas loucos. Tem que matar a mulher no final, cara. Mas eu tenho que chegar lá com as três vidas. Porque senão não dá não, mané. Eu não posso tomar nenhum dano. Você é calculista. Beleza. Beleza. Wave 2. Vamos lá. Vamos lá. Tudo calculado. Vida cheia. Boa. 60 major. Muito bem. Agora a mulher. Essa mulher é brava, mané. Merda. Eu não posso errar. Eu tenho que acertar. Você é a bia, não? Ah, cara. Eu tô me empurrando desse aí. Do mulher meu. Fedeu. Moleque, tô bem agora, hein. Podia recuperar a vida, cara. Agora eu já entendi como é que eu mate essa mulher aqui. Vamos lá. Mulher teletrans... A mulher teletransporta, bicho. Bom, consegui derrotá-los. Vamos lá. É aqui que você perde, Kung Fury. Vamos ver. Vou voltar com esse cara aí. Ah, recuperou a minha vida pelo menos, né? E agora eu posso andar? E como é que eu bato? Como é que eu bato, gente? Como é que eu bato? Você não sabe nem eu. Como é que eu bato, gente? Cadê o botão? Ah, cara. Se eu voltar deles, eu vou ficar muito puto. E morreu. Eu não... Ah, tá. Pelo menos eu vou voltar daqui. Ah, eu tenho que apertar duas vezes pro lado. É, ué. Ah, entendi. Entendi, entendi. Tá, então... A gente devia dar a bomba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dia da bomba. Beleza. Ah, tem um, tem um... Tá bom. Beleza, 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 beleza. Peguei o jeito. Ah, cara. Também a bomba. Ah, cara. Merda. Vamos de novo, vamos de novo. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Entendeu, mano? Vamos lá. Tudo calculado, tudo calculado. Vai. Muito bom. Ai, ai, ai. Dibrei. Dibrado. Porrada. Vamos lá. Vou derrotar o fliperama. Vamos lá. Quase, quase morto, hein. Falta pouco, falta pouco. Ih. Facilitou pra mim, hein. Olha lá. Você não viu ainda o que... Tá. Vamos lá. Cadê? Que jogo doido. O que que é isso? Ganhei um... Um chip? Ó, chegou meu time aí, que não me ajudou em nada. Nada. Espera-se um pouco mais dessa juventude, né. Ah, eu dropou o computador. Beleza. O que a gente faz com isso? Pô, eu não entendi nada. Pode hackear, tá. A gente precisa pegar isso pra gente fugir daqui. Vamos lá. Ah, agora eu acho que vou usar a mulher, provavelmente. Agora eu uso a mulher. Gostei. Pô, ela tem uma vida só? Que merda é? Ela é uma fraca, mas que porcaria é essa? É pra ficar mais difícil? É. Cara, esse jogo não é pouco difícil não, hein, bicho. É que ela vai ficar untunada e depois frita geral com a Gatlingan. Maneiro. Muito bem, vamos lá. Mesmo com duas vidas só, eu acho que dá, hein. Ah, tomei na boca. Calma. Tamo na Wave 2. Morri. Não consegue, né? Cara, isso aqui é muito difícil, bicho. Eu tô me pegando em jogos que são difíceis demais, cara. Olha que merda, esse garoto tem duas corações só, cara. Destruir isso aqui, não sei. Tá bom, o jogo é bem bolado, cara. É bem feito. Ah, meu... Cara, o jogo que eu joguei também era difícil pra cacete. Isso aqui também é difícil pra cacete. Eu tô ficando... Eu tô ficando bolado já, hein. Vambora. Pega esses caras. Mata geral. Caraca. Matei geral, não tomei dano, gostei. Vamos lá, só faltam cinco. Gostaram, né? Vamos lá, Wave 2. Que isso? Ah, eu não sei como é que eu luto contra esse bicho agora. Tem que bater várias vezes, tá. Nossa, quebra tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Wave 4. Tomei, merda. Calma. Só tem uma vida, cara. É muito difícil isso aqui, bicho. Merda! Quando eu tô muito doido, eu não me encantou. Cara, na moral, isso aqui é muito difícil, gente. É muito, muito difícil. Cacete, isso eu tô pegando um jogo difícil, bicho. Vamos lá, vamos lá. E são só dois botões, mané. Isso aqui é mais impressionante. Um jogo de dois botões pode ser tão complicado. Vem, querida. Vamos lá. Pimba. Vamos lá. É, você não tem como lidar com os poderes do Pimba, não, mano. Gostaram, né? Gostaram do Dibri que eu dei ali naquelas duas mulheres aí. Muito bem, vambora. Matando geral! Beleza, vamos na Wave 2. Vambora. Não, realmente, a Gatling Gun deixa a coisa mais fácil, óbvio. Vambora. Vai lá, vem essa merda aí. Vamos lá, galera. Wave 3. Eu tô cheio de vida ainda. Caraca, mané. Eu nem sei o que eu tô fazendo mais. É só pimbada. Essa minigun é o poder, hein. Mata Tuto. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, eu vou ir pro final. Vamos lá. Que isso? Ah, cara, eu usei aqui a Gatling Gun, cara. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não! Faleceu. Faltavam só 11! Faz um, filho da puta! Ah!